E vou lhe mostrar o lado bom da vida A todo mundo, você se saiba Aquele lado é mais que você Tá chegando em areia, tá? Tá O meu está vindo agora com o vejo assado E foi que o meu É um convênio O vejo está em casa da Maria O vejo está em casa da Maria O vejo é o vejo É o vejo, é o vejo é o vejo É aqui na rua 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 Agora o vejo está dando coisa lá com o leite, viu? Dois pacotes de leite Que eu comprei sabe quanto foi que eu fiz a feira de mamãe? Dia 9 Só está com quanto dia? Dia 9 para dia 20 Doze dias Onze dias Ela acabou com dois pacotes de leite Eita meu pai De um quilo Oi? De um quilo Tem um quilo aqui É de um quilo Dois pacotes Dois quilos E está com a dona Maria Sim O Vitor está em casa da Maria Vitor Não Dona Maria toma leite Que só, viu? Sim Não é da Maria Não é da Maria É o meu vinho A chuva passou aqui A minha feira eu fiz o primeiro quilo Sim E eu comprei dois pacotes Então hoje tem um vestido O tempo inteiro Eu comprei dois pacotes Para o Marcel Mas não gostei não Tem um cheio Aí as minhas criaturas Para ver o mês que vem Ele sai de Tandina Eu não sei se sabe É o que é um litro de leite Quanto é um litro de leite? R$8,50 Ah, faça a conta que sai Porque é R$26,00, R$29,00 Um pacote de leite Entendeu? É Faça a conta minha filha Compre um com litro de leite Para ver E bota o pacote de leite Que está A gente quer que a chuva disso O filho da chuva está aí Desce É